Neste momento, dois jovens prestam depoimento no DHPP em São Paulo. Eles são suspeitos de participarem do assalto a um galpão na Zona Sul e podem ajudar a polícia a esclarecer aquele crime escabroso, a morte de Guilherme Guedes, de 15 anos. O adolescente desapareceu na madrugada do último domingo e foi encontrado morto no mesmo dia em Diadema, no ABC Paulista. O repórter Murilo Rincon acompanha o caso e tem mais informações. Boa noite, Murilo. Boa noite, Amanda, Mauro, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, hoje, antes dos depoimentos desses dois garotos, desses dois jovens, que acontecem agora, a polícia também ouviu o depoimento do vigia do galpão, que fica próximo do local onde o Guilherme, esse adolescente Guilherme, foi visto pela última vez. Esse vigia era considerado foragido, mas se apresentou aqui na sede do DHPP no início da tarde e deu seu depoimento. No depoimento, o vigia disse que por volta da 1h30 da manhã acionou o sargento Adriano por conta de uma tentativa de furto e que o sargento Adriano compareceu no local junto de um comparsa. Neste momento, os dois saíram na tentativa de encontrar os suspeitos dessa tentativa de furto e, então, encontraram o Guilherme. E só voltaram para o barracão depois para entregar o celular do adolescente. Hoje, também, o delegado ouviu uma testemunha, o depoimento de uma testemunha, que disse ter ouvido o momento dos dois disparos no mesmo local onde o corpo de Guilherme foi encontrado. Também nesta sexta-feira, policiais do DHPP e também da Corregedoria da Polícia Militar cumpriram sete mandados de busca na capital e também na Grande São Paulo endereços localizados aí ligados ao sargento da Polícia Militar, ele que se chama Adriano Fernandes de Campos, que foi preso suspeito de participação na morte desse adolescente. O carro do filho do sargento e também de um outro PM que trabalha no mesmo batalhão de Adriano, que fica lá em São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, perdão, ele também foi apreendido. Esses dois carros foram apreendidos. A polícia quer descobrir se esses veículos foram utilizados no dia do crime. A polícia também apreendeu duas armas que eram utilizadas pelo sargento, uma da corporação e outra de uso pessoal que foi encontrada na casa dele. Essas duas armas vão passar por perícia e o resultado do exame de balística deve apontar se os tiros que foram efetuados contra o Guilherme partiram dessas duas armas. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News.